Eu, neste final de semana, senhor presidente, senhores senadores, estive em uma região extremamente importante do Rio Grande do Sul, a região noroeste. Estive em Santa Rosa, muito conhecida porque lá começou o ciclo da soja, é também lá a terra onde nasceu a Xuxa Meneghel, quem não a conhece. Lá em Santa Rosa é também um grande núcleo da produção de máquinas e implementos agrícolas. Dali fui para Três Passos, também importante centro da área de confecções e da área têxtil, e Palmeira das Missões, grande produção de laticínio, soja, agricultura de alta precisão, encerrando em soledade, conhecida muito pela especialidade das suas pedras semipreciosas e pedras preciosas, onde faz a cada ano uma magnífica feira internacional desses produtos e também da produção agropecuária. Pois ali ouvi de um empresário médio da cidade de Sarandi, pretendendo abrir uma fábrica em soledade de toda a cadeia produtiva da área de têxteis e confecções. Pois o Bruno Reck, da Mirassu, o nome da sua empresa, me disse desolado. Senadora, faz dois anos que eu tento me habilitar ao fundo PEM, que é um fundo de operações e empresas do Rio Grande do Sul, e não consigo. Porque a cada dia que eu vou em Porto Alegre, a capital do Estado, para tratar desses documentos, um burocrata me pede mais um documento. Porque o anterior, outra pessoa que estava atendendo, foi substituída ou porque estava de férias ou porque não estava. Não é possível, senhor presidente, aceitar uma forma tão burocrática, tão morosa, tão desqualificada no atendimento para quem quer não só gerar empregos, desenvolvimento e, mais pasmem, gerar aumento de tributos, porque valor agregado significa aumento de receita para o município e para o próprio Estado. Então, é inadmissível que a burocracia do Estado emperre e dificulte tanto os empreendedores em nosso país. Talvez isso justifique porque tantos estão fugindo do meu Estado, talvez atraídos pela guerra fiscal, indo para o Nordeste, para o Centro-Oeste e até para a Argentina. Mas não é possível conviver com um ambiente em que a burocracia sufoca o objetivo e a tentativa de um empreendedor na geração de riqueza e da geração de emprego, sobretudo. Especialmente considerando que o setor têxtil é um dos setores de maior competição predatória que nós estamos vivendo. E quando esse empresário compra um fio, faz a confecção, faz a tesselagem, tinge, está a cada fase dessa produção, o senador Monsalino está agregando valor. E aí criam-se todos esses óbvios apenas burocráticos para impedir o desenvolvimento daquilo que nós mais precisamos do ponto de vista social, que é a geração de emprego.